Ela veio com papo furado, se aproximando, brisou no cordão no iPhone Veio na mola da minha pousada, na minha pra ganhar o meu telefone Cuidado com a safadeza, fiel é surtada, brava e maluca Se ela fica sabendo, você tá fodida que a nega é bruta Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de gin Sou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra senta pra mim Fica de lado, uma louca chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mão picadilha Ela me olha com maldade, sexo na hidromassagem Me desculpa a pouquidade, eu te provoco de verdade Ela anda bem, fode bem, louca pra ter um neném Quer andar dentro da rádio, quer fazer churretes E ela me olha